Uma vez, a mãe de um garoto chamado Max não conseguiu chegar a tempo para o jogo de basquete do filho. Max não acreditava que sua mãe havia perdido um dos seus momentos mais importantes. Tinha também uma garota chamada Irene, que havia combinado de jantar com sua melhor amiga. Irene esperou e esperou, mas sua amiga nunca apareceu. E finalmente havia uma garota chamada Jim, que estava tão animada para comemorar o seu aniversário. Só para descobrir que seu namorado havia esquecido completamente. A mãe de Max finalmente acabou chegando. Acontece que ela não conseguiu sair logo do trabalho. Ela tentou se desculpar com o filho, mas não importava o que ela dissesse, Max não a perdoava. A amiga de Irene acabou chegando. Acontece que ela havia ficado presa no trânsito, mas Irene se recusava a conversar com ela. E o namorado de Jim acabou chegando. Ele nem tinha se arrumado e esqueceu completamente do aniversário. Ele se sentia muito mal, mas Jim não conseguia deixar para lá. Com o passar do tempo, Max continuou se lembrando que sua mãe perdeu o jogo. Ela tentou compensá-lo muitas vezes, mas não importava o que ela fizesse, Max nem conversava com ela. A Irene também não se esquecia que sua amiga havia perdido o jantar com ela. Sua amiga tentava ligar, mandava mensagens para se desculpar, mas a Irene se negava até mesmo a responder. Ela continuava apegada ao que tinha acontecido. O namorado de Jim também tentou se desculpar, trazendo flores e se desculpando muitas e muitas vezes. Mas Jim não o aceitava de volta, não conseguia esquecer o que ele havia feito. Max ficou sem falar com sua mãe por dias. Com o passar do tempo, ele começou a sentir muita saudade dela, mas seu orgulho o impedia de conversar com a mãe. Irene não respondeu sua amiga por semanas. Ela começou a pensar nas ótimas lembranças que ela tinha com sua melhor amiga, mas seu orgulho a impedia de ligar. E Jim não perdoou seu namorado durante meses. Ela começou a ver as fotos e sentir saudades dos bons momentos, mas sua dor a impedia de fazer contato com ele. Então, um dia, o pai de Max chegou trazendo notícias terríveis. Mas, Irene recebeu uma ligação da mãe da melhor amiga. E Jim? Bom, ela estava assistindo televisão naquele dia. E, infelizmente, todos os seus entes queridos se envolveram em um acidente de carro e ninguém sobreviveu. Por favor, lembre-se. A vida é curta, mas o arrependimento pode durar mais. Imagine como eles se sentiram quando descobriram que quem eles mais amavam havia partido. Assistir a este vídeo talvez tenha sido apenas coincidência, ou quem sabe, o destino. Isso não importa. Se esse vídeo te fez lembrar de alguém, fale com essa pessoa, antes que seja tarde demais. E aí, darmanfam. Eu espero que você gostou dessa mensagem. Por favor, lembre-se que nós não estamos apenas dizendo histórias, nós estamos mudando. E quando você compartilhar meus vídeos, você está ajudando a mudar de vida também. Eu agradeço você e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu agradeço você e eu vejo vocês no próximo vídeo.